O homem na estrada recomeça a sua vida, a sua finalidade, a sua liberdade Nunca mais, nunca mais Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou O homem na estrada Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou O homem na estrada recomeça a sua vida, a sua finalidade, a sua liberdade Que foi perdida, subtraída E quer provar a si mesmo que realmente mudou O homem na estrada recomeça a sua vida, a sua finalidade, a sua liberdade O homem na estrada recomeça a sua vida